bacana, e cara e por outro lado, aí sim então por onde que a galera começa? o pessoal que quer começar, entendeu que realmente isso é importante, entendeu que isso no longo prazo vai trazer mais oportunidade vai te fazer ser um técnico melhor, porque você vai estar conectado com mais gente fazendo isso por onde que a galera começa, o pessoal que tá meio perdido olha, eu acho que pra começar, é você algumas coisas, primeiro você precisa saber o que você quer, é muito difícil de começar sem ter nenhuma noção de que você quer, por quê? porque comunidade, olha, alguns anos atrás as comunidades eram poucas, hoje meu, tem milhões tem milhões de servidores no Discord tem milhões de grupos no Telegram tem milhões de comunidades no WhatsApp, tem um monte de eventos, um monte de list de e-mail, um monte monte, 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 monte um monte de grupos de usuários então assim, um monte de tecnologia e é muito fácil você dizer ah, eu vou ser par de tudo isso aqui então e aí você não faz nada na vida, né? porque você é par de tudo você não é par de nada então eu acho que a primeira coisa que você precisa fazer é o quê? é identificar o que que você quer quem você é quem são as pessoas que você quer estar perto o que que vai te fazer pra te ajudar então, por exemplo entrar se você é um cara de back-end você entra na comunidade do Elder você entra na comunidade do Elder por quê? porque é o teu foco eu quero seguir no back-end eu quero seguir na tecnologia Java eu quero tá junto de gente que tá fazendo cloud eu quero fazer parte desse grupo de pessoas que está crescendo que está aumentando o salário que tá crescendo a carreira dentro do mundo back-end certo? essa é a comunidade né? e aí é às vezes essa comunidade tem né? ah, mas se eu sou júnior essa comunidade é pra mim? às vezes é às vezes não é certo? eu, por exemplo o meu foco muito grande é nas pessoas que já são sênior ou estão muito próximos a ser sênior ou já deveriam ser sênior não são por alguma outra razão né? e que querem crescer e querem dar o próximo passo alguém perguntou assim ah, mas eu sou júnior eu tô só começando eu, por exemplo tenho um pouco mais de dificuldade de ajudar as pessoas que estão começando por quê? porque o meu conteúdo é mais voltado pra quem já pra quem já é sênior eu, por exemplo não ensino Java esses dias um cara uma um professor de uma universidade me entrou em contato e disse não, Bruno você não queria vir dar aula aqui na universidade? eu falei assim olha, meu você sabe você sabe quem está falando não, cara eu te conheço eu te acompanho eu vejo tudo você faz beleza mas eu não vou dar aula de Java ah, então tá não, tudo bem então ele nem me respondeu mas você acredita ele nem me respondeu mas eu não sou o cara que dá aula de Java entendeu? porque não é o meu não é o meu papel né? então acho que a primeira coisa que você precisa fazer é buscar a sua comunidade então vou dar um exemplo pra vocês eu dei uma palestra agora quando eu estava nessa minha viagem eu dei uma palestra na Holanda num evento chamado J-Spring não é o Spring do Spring Boot tá certo? é o Spring da primavera mesmo tá certo? então comecei na primavera lá o J-Spring né? e eu dei a palestra lá com eles eles têm o J-Fall né? que é o Java outono e o J-Spring Java outono e aí meu na minha palestra tinha mais ou menos umas 200 pessoas na palestra e eu perguntei quem aqui se considera um júnior e tive assim umas duas pessoas levantaram a mão aí eu perguntei assim quem aqui se considera um mid-level developer aí eu acho que uma pessoa levantou a mão assim quem aqui se considera um sênior roof a sala inteira levantou a mão isso é quando você sabe que você está na sua comunidade você está com a galera que é a galera que precisa do que você sabe que tem os mesmos problemas que você tem que tá lá junto com você né? então pra isso meu é você você tem que achar essa comunidade então participe de várias se conecte com várias mas dá um ouve entende que aquela comunidade e aquela que você fala assim meu essa é a comunidade que eu quero essa é a comunidade que me interessa esse é o projeto que eu tô interessado isso é que eu quero avançar na vida não precisa ser pro resto da vida não tá? é isso que eu quero fazer agora aí você foca naquilo foca naquela comunidade por quê? porque dar tiro pra tudo pra um delado galera não funciona mas não funciona mesmo porque você não tem tempo pra fazer tudo isso né? tá bom assim? tem várias gente que vai passar mas essa é uma não, então eu queria dar uma inclusive você recomei todo o pessoal que tá começando gente galera que tá começando que tá vindo de outra área enfim mas especialmente a galera que tá começando professores hidro tá? os professores hidro dos nossos amigos acho que é o cara que eu conheço que mais tem realmente essa habilidade mesmo e o conhecimento e o experiência até realmente de tirar a galera do zero e realmente te ensinar a codar então se você é alguém que tá começando professores hidro inclusive falei com ele aqui na terça terça-feira então se você tá acompanhando as lives você já conheceu ele aí então fica de olho nele lá se esse vídeo foi útil pra você você pode ver a versão completa no primeiro link que tá aqui na descrição e se esse é um tipo de assunto que te interessa me segue aqui pra mais conteúdos como esse valeu Tchau 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 Tchau